Ei! Na manhã desta quinta-feira, o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico Piauí prendeu três pessoas durante a operação NARC, deflagrada nos municípios de Picos e São José do Piauí. E Maria, o nome é NARC mesmo, é? Ei! Sei lá, o diabo dessas operações, o nome é tão assim que a gente nem sabe o que diabo é. O diabo é NARC? Não quer examinar ele, tá aí? Os alvos são investigados por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas na região, hein? Danilo Eliezer, trazendo a informação na tela da Poderosa, primeiro lugar em audiência popular. Com o intuito de combater o tráfico de drogas, o DENARC de Teresina se deslocou ao sul do estado para realizar uma operação em parceria com a Polícia Civil de Picos. A operação faz parte de um conjunto de estratégias utilizadas para a interiorização das ações da polícia no estado do Piauí. A operação resultou em seis mandados de busca e apreensão, sendo quatro em Picos e dois em São José do Piauí. Como resultados foram apreendidos drogas, dinheiro, simulacros de armas, aparelhos celulares e três prisões, sendo dois homens e uma mulher. Realizando a prisão de um indivíduo na cidade de São José e de um casal aqui na cidade de Picos, mais especificamente no bairro Morada do Sol. Apreendido simulacro de arma de fogo e é importante essa apreensão porque é por meio do simulacro que o assalto acontece, por exemplo, apreendemos uma grande quantidade de cocaína, isso inclusive nos chama a atenção, porque temos percebido um volume maior de circulação de uma droga chamada skunk. A cocaína teria até aparecido menos nas apreensões, mas em particular na cidade de Picos foi a droga mais encontrada. Então, grande quantidade de cocaína, também uma quantidade de maconha, muito dinheiro trocado, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, ou seja, todo um fechamento de indícios de prova que confirmam tudo aquilo que a polícia de Picos argumentou junto ao poder judiciário aqui na cidade de Picos. De acordo com o delegado responsável pelas operações, o resultado só foi possível graças às denúncias anônimas da sociedade. Preciso que a população colabore, ajude, de fato, faça a sua denúncia. A polícia tem cada vez mais melhorado os seus meios de denúncia. A modernidade como um todo, hoje a gente não tem só o telefone, tem a rede social. E todos esses recursos, a polícia garante a confidencialidade. Então, você cidadão que tem notícia de um crime, seja ele qual for, seja o tráfico, seja o homicídio, seja o roubo, seja o furto, enfim, qualquer delito, faça uso do seu direito enquanto cidadão, melhor dizendo, do seu dever enquanto cidadão. Fortaleça as instituições colaborando com a informação, porque a partir disso, de uma maneira melhor, nós combateremos o crime.